A receita do prato feito de hoje é apreciada em várias partes do mundo, inclusive há uma divergência sobre o que lugar teria, onde ela foi criada, que lugar essa receita foi criada, se foi na Europa ou no Oriente. Hoje você vai aprender a fazer um delicioso charuto de carne moída e quem vai mostrar pra gente como é que se faz é a Manuela Queiroz. Berinjela, tabule, quibe cru, já dá pra ter uma ideia, né, do que a gente vai mostrar hoje. O prato feito de hoje vai trazer uma das culinárias mais gostosas, na minha opinião, eu tenho certeza que muito telespectador concorda. Comida árabe, tem coisa mais gostosa? Ó, o cheirinho por aqui já tá exalando e tá dando água na boca. A receita de hoje é charuto. Tudo vai ser preparado lá dentro, já tô curiosíssima. E a dona Amali Salé, que é quem trouxe toda essa comida deliciosa aqui pra Goiânia, mais especificamente pra região de Campinas, mais conhecida como dona Amélia, né, dona Amali? Todo mundo meio que já aportuguesou o nome da senhora, mas a culinária não adianta, a senhora traz a receita de lá, né? Sei lá, a receita da minha mãe é antiga, eu fiquei desse jeito, trabalharam com ela, todo mundo tá gostando demais. Então hoje eu vou aprender. É, aprender, eu assino a você, se quiser. Se vai ficar gostoso, eu não sei, gente, mas é que eu vou aprender e vou experimentar, vou. Vamos lá? Vamos. Se o assunto é comida, nada de enrolação. Vamos direto aos ingredientes. Anota aí. Pra essa receita você vai precisar de 3 copos americanos de arroz, 2 kg de tomate bem maduros, cortados como vinagrete, carne moída 1,5 kg, aqui nós usamos fraldinha, alho, dona Amália não gosta muito de dar a receita certinha do alho não, viu? Mas ela disse que tem que ser bem generoso, aqui foi uma mão cheia de alho, sal, 2 colheres de sopa pra amassar o alho. Depois, se precisar de mais, lá na frente a gente acrescenta. Margarina, 3 colheres de sopa, também bem generosas. Pimenta do reino a gosto, canela, é opcional, pra suavizar um pouquinho o gosto da carne. E repolho ou folha de uva ou couve. Ingredientes anotados, vamos começar. Dona Amália faz tudo em uma bacia. Hum, o cheiro tá bom, hein? Cheirinho de alho tá gostoso. É, cheiro de alho, eu gosto. Eu gosto. Esse 3 colpa americano. Aham. Já lavado aí, né? Você viu. Já lavei. Não tem que refogar o alho pra depois colocar o arroz, não? Coloca tudo junto. Tudo junto. Tudo pronto. Hum, essa eu nem fazia ideia, hein? Que a senhora tá separando desse jeito, porque tava congelada e a senhora tá tirando a parte descongelada, né? Esse. Esse mesmo. Já tá colocando o tomate também, os 2 quilos. É. Essa é a colher de sopa, né? É. Nem. 3. Deu 3 colheres aí, bem generosas, né? Se fosse medido a colher meia, dava umas 4 ou mais um pouco. Como a senhora disse, tem que ter fartura. É. Lembra que Dona Amália usou 2 colheres de sal? Então, agora que tá tudo misturado, ela vai experimentar. Precisa sal. Precisa de mais sal? Aqui mais uma colher de sal, então. É. Então passamos pra... É. 3 colheres de sal. Vamos ver se agora vai ficar bom, né? Então joga um pouquinho mais do sal pra poder equilibrar com a folha, que é mais adocicada. Agora eu vou ver. Agora sim. Tudo pronto, vamos começar a fazer os rolinhos, ou melhor, os charutos. Mas, antes, pega essa dica aqui, ó, pra preparar o repolho. Cozaguei a folha, coloquei na geladeira, na freezer, agora tirei na freezer pra me fazer. Vamos pegar essa folha de repolho aqui e já tá cozida. A senhora coziu essa folha. Por quanto tempo? Não, um pouquinho. Enquanto ele fica murcha, água quente, fica murcha, põe sal na albanela. Põe água, põe sal, pra não ficar cheirando. Você sabe que é repolho, não cheira. Vai que ela cheira ruim. Aí depois, quando nós abrir ela, coloca na albanela, ela começa a soltar. Quando começa a soltar, tira. Tira. Não deixa ela cozinhar muito, não. Só ela desmancha? Desmancha. A couve também precisa ser cozida com sal, mas não tem necessidade de congelar. Pode fazer isso ali mesmo, na hora da receita. Já a folha de uva, se você for usar, ela compra pronta, em conserva. É só lavar bem pra tirar o sal. Bom, vamos lá. Coloca o recheio e enrola. É isso, né, dona Mali? O tema que a gente rola é assim, né? De comprido. É, de comprido. Coloca o recheio dentro da folha, então. É dessa. E coloca. Agora o curioso, então, é isso. Que a senhora colocou... Deixa eu pedir pro Ney mostrar aqui, Ney. Tem. Colocou algumas folhas. Aqui temos quatro folhas de repolho no fundo da panela, pra não queimar, então. Essa é uma dica. Se for também com a couve ou com a folha de uva, a mesma coisa. E aí o tanto que a senhora coloca do recheio é um tanto que vai caber na folha e não vai ficar vazando, né? É, isso. Enrola bem enroladinho. E essas pontinhas que ficam de fora, ele não vai sair? Não sai. O recheio não sai? Não sai. Enquanto enrola os charutos, dona Mali conta um pouquinho da história de vida. Ela veio do Líbano, pro Brasil, há 48 anos, com o marido. Eles tentaram outros negócios, mas quando fez quibe pra vender, deu certo. Nossa, o bumbu adorou. Nós continuamos fazendo quibe. Nós remontamos um pouquinho, cresceu mais. Nós começamos a fazer, os meninos, nós ajudamos. E foi crescendo? Cresceu. Sempre aqui na região de Campinas? Sempre na Campinas. Sempre aqui? Sempre. Esses meninos, eu tava pequeno, ele ajuda, ajudou gente. Fazer um prato pessoal na mesa. Depois, servida, tá, a graça dele, tava boa. Boas lembranças, né, dona Mali? Mas vamos voltar à receita. Depois que coloca os charutos na panela, cobre tudo com repolho novamente. E aqui, mais uma dica. Depois que forra, coloca mais um pouco de manteiga. A dona Mali, ó, não tem cerimônia com ela. Isso aqui é como se fosse uma colher de sopa, por cima. E pra que essa manteiga aqui em cima? Pra que ela é em cima? Agora derrete. Pra derrete, dá um saborzinho a mais. Então, mais uma dica aí, ó. Vamos pro fogão. Agora é colocar água quente e deixar cozinhar. Aqui, dona Mali colocou meio litro, mas ela não usou a receita toda de charutos. O segredo é colocar uma quantidade que chegue aos charutos, mas não precisa cobrir tudo com água, entendeu? Colocar água quente nele. Água quente. E esqueci o pampa dele lá na casa. Até cobrir? É. Não, agora de quanto não. Só um pouquinho, por enquanto? O fogo fica alto por 20 minutos. Depois, abaixa o fogo e mantém por mais 20 minutos, mais ou menos. Vai observando até ficar bem cozido. Tudo com a panela tampada. Enquanto esses charutos de repolho cozinham, vamos repetir o processo com a folha de uva. Ela é mais fina e cheia de recortes. Por isso, exige mais paciência. Folha de uva é difícil um pouquinho, mas a gente faz. Ela tem um vazado no meio, junta para não ficar o buraco, né? Tá. Então ela exige um pouquinho mais de paciência, né? E de habilidade. É, é verdade. No caso da folha de uva, eu estou vendo que a senhora dobrou ela para dentro. É. Então não fica o recheio saindo pela borda. Na hora de colocar na panela, Dona Mali fez uma cama com tomate. Pode ser também de batata, para não queimar. Para fazer com a folha de uva, então, a pessoa, o ideal é forrar o fundo com alguma outra coisa. O tomate, uma batata. É, pode ser. E isso por quê? Porque a folha de uva é menor. Menor, é. E aí, se ela soltar, para não correr o risco e queimar. Agora vai soltar. Eu vou fazer você ver, mas vai soltar. Mas vai ver que a gente com medo. Vai soltar. E faz tudo igual até levar ao fogo. Olha, eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou o ponto. Porque a Dona Mali disse o seguinte. Fica 20 minutos no fogo alto, depois abaixa o fogo, mais 20 minutos. E aí a senhora sabe que, para saber se está bom ou não, a senhora tira um e olha se está tudo cozido por dentro. Então deixa eu cortar aqui para vocês verem. Esse aqui está bom. Ó, estão vendo? E aquela minha dúvida, né? De tudo misturado, cozinhando junto, ó. O arroz cozidinho, a carne, então o cheiro que vocês não estão entendendo. Vou cortar esse aqui também para vocês verem. A folha de uva é mais fininha mesmo, né? Mais fininha. E aqui, o de repolho, estão vendo? A gente percebe que a folha de uva fica realmente mais molinha. Ó, como eu não vou ser sem educação nem nada, e aqui entre nós, eu não vou querer nem perder tempo conversando. Eu já vou falar para vocês que eu sei que está uma delícia, porque eu já senti um cheiro, está maravilhoso. Agora vamos comer, né? É, vamos comer. Vamos ao que interessa? Tira tudo. A dona Mara disse que não ia comer, não, ó. Está só me olhando comer aqui. Está me olhando observar. Bem, mesmo. O cheiro está bom, hein? O sal que a gente ficou na dúvida, o jeitinho para ela experimentar? Tudo perfeito. O sal está certo, né? Tá duro a parar, né? Acho que vai a pilha inteira Pode jogar um limãozinho em cima também, né? Quem quiser, então Tem muita gente com coalhada Com coalhada? Com coalhada fresca? É, com uva Coloca em cima Ó a dica, então, ó, pra quem preferir Pode jogar uma coalhada fresca em cima, então Mas um limãozinho também, ó Acho que cai bem Deu aquele toque, viu? Que legal, né? Depois desse vídeo vai lá para o nosso canal no YouTube, né? Recorra TV Goiás E uma dica pra quem se incomoda com o cheiro forte Ou o gosto forte de carne Você pode preparar a carne moída antes, né? Prepara ela ali, passa direitinho Pode pôr um pouquinho de molho mais sequinho ali E depois você colocar com arroz cru e embalar Vai diminuir aquele gosto forte Da carne moída pra quem não gosta, né? Mas é uma delícia mesmo É uma delícia mesmo